Música Cerrou outro vídeo, bem na hora da manobra né? Música Estamos vendo galera que não vai deixar o cheno Música 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 Novela para macho Música Vamos lá Pô, me lembra o tempo da Itália isso aqui em Música Tô vendo nada lá atrás Tempinho da Itália Música 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 Amém. Pronto. Espera aí chegar aí, porque eu não sei como é que vai querer... ...un negócio ali, olha aqui dentro. Pô, o trem do cara ficou aqui ainda, olha. Tem uma encada aí depois. Valeu. Olha lá, sessão manobras. Vamos botar aqui esse trem dentro desse buraco aqui. Tem um rapaz ali, aquele caminhoneiro seguidor do meu canal, cara. Doideiro, o mundo é pequeno mesmo, hein. Vamos virar aqui. Tá me auxiliando ali. Acho que vai pegar nas árvores. Deixa eu quebrar a mão um pouquinho aqui. Eu não quero encostar o meu para-choque no chão, porque eu pintei agora. Acabei de arrumar o meu para-choque. Esses buracos aqui é foda. Ó. Ave credo. Latinha de lixo. Latinha de lixo. Ele tá fio. Ele tem um canalzinho também. Eu vou falar o canal dele ali. Deixa eu só endireitar aqui. Pra eu colocar mais próximo ali, pra não incomodar eles. Olha. Tá lá atrás, olha. Tá lá atrás, olha. Eu nem sei se tá piscando. Deixa eu ver aqui. Tá, tá piscando. Eu tô filmando também. Eu tô filmando também. Fala o nome do seu canal aí, pessoal. E aí, meu canal? É, eu vou falar com a mão, né? É... 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 Lugazinho encrencado, hein? Caraca! Vou botar uma graxinha nessa aqui da roda Mata desse negócio Ah? Não, não, não Só o daqui Dirigindo ao viés lá Pegou, né? Bora Agora vamos lá pegar outro pra vocês aí também Que é onde vai rolar o pagode Pessoal já tá... Isso aqui vai ficar ruim pra mim entrar aqui depois, hein? Tô até vendo ali, ó ... ... ... Hello. Essa caravan aqui, cara, isso aqui... Opa! 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 Vou tirar aquelas tampas das rodas ali, porque eu não quero estragar elas. Porque aí já fica no jeito de... Olha ela aí. Vou tirar as tampas aqui pelo menos, depois se agarrar ali não arranha elas. É que vocês vão ver a carreta aí agora e como é que ela ficou, né? Vou botar ela ali dentro ali agora. Vou botar ela aqui. E a minha tá aqui, ó. Acho que a minha vai atrapalhar, hein? Ui, caraca! Vamos ver agora. Vou pegar o... O fio da manobra aqui já. Vamos ver. 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 Vai pegar lá? Vai pegar Vai pegar no portão lá Voltar ela lá pro lugar que ela tava lá Agora vai ser Aquelas Vai pegar Ah, caralho Vamos ver Ele não vai entrar por causa do Do meu trailer, né? Vamos ver se a gente arruma outro jeito E pra ele entrar lá I think We're right back And just drive in How about to spin around And put in the same place No, no, no Just drive straight up Uncouple When you're ready Back it out Ah, alright Or I can uncouple this Take this one off No, you can't do all this in this road This road's not mine Ah, yeah, yeah I see Unless you want to go back And drive forward and back it Yeah, let me try this Ah, you can't do all this in this road I can't do all this in this road But you can't do all this in this road Ele não vai não cara Ele não vai não Ele não vai não Olha o eixo lá Olha o eixo de lá Vai pegar lá no latão de lixo lá Que treta hein Olha o eixo lá Vamos ver se vai dar aqui agora Entramos aqui no outro pátio aqui Dos caravãs do lado Que treta velho E o pedaço pior Nem aqui não Vai ser voltar lá onde ele tava lá Que a gente passou pelas caravãs lá e tudo E ela vai ficar do meu lado No meu ponto cego aqui Olha o eixo aqui no outro pátio A ver. A água foi tenso. Agora é a parte pior. Isso aqui foi nada. 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 Vamos ver. É ali agora. É ali que são elas. É ali. Obrigado. 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 Não estou vendo lá atrás. Obrigado. Passou a ponta aqui e já era. Opa. Obrigado. Obrigado. Olha o outro trailer aqui, olha. O baldezinho aqui é gente boa, cara. Vai dar merda, vai dar merda. Vamos, moleque. Olha o pneu cortando aqui. Pronto, olha o zig zag que nós fizemos aí. Olha o pneu cortando aqui. Olha o pneu cortando aqui. Olha aí. Aqui. Você está feliz agora, né? Só passo. Pelo menos tem um feliz agora. Pelo menos tem um feliz agora. Ficou bom, velho? Ficou bom, ficou bom. Tem que voltar um pouquinho pra trás. Tem que voltar um pouquinho pra trás, não? Não. Vai do lado de lá. Não, fala pelo espaço pra ir trabalhar lá depois. Tem que voltar uma coisa. Se não, eu puxei um pouquinho pra cá, não? Tá top? Tem que voltar um pouquinho pra cá. Tem que voltar um pouquinho pra cá. Ah, vou tirar minha placa aqui. Acho que eu esqueço ela. E o movimento aqui atrás, Marcos? Não, não. Puxa ela. Pra fora. Isso, isso. Porra pra dentro. Porra pra dentro. Porra. Bom, vamos sair daqui. Teste concluído aí. E eu esqueci de botar uma pausa. Tô com três horas. Uma hora e vinte pra chegar lá. E eu vou ter que fazer quarenta e cinco minutos. Ah, é foda. Esqueci de... Ele não vai em automático. Uma hora e meia aqui, eu não chego lá, não. Uma hora e vinte. Posta. Tem que fazer quarenta e cinco minutos ali na porta de casa. Aí vai ser pra acabar mesmo. Tá aí, o trailer ficou, né? Pronto. E... Agora é só... Fazer os últimos ajustes. E é nóis. Curtiu, já sabe né, galera. Deixar de like pra fortalecer a nossa amizade. Beijo na Buda. Até a próxima. Um forte abraço pro rapaz aí que deu uma mão pra gente aí, né? Puxar um rodotrem lá na... Puxava, né? Rodotrem lá em... Lá no Brasil. Região de Rondonópolis ali. Auxiliou a gente nas manobras e tudo. Top. Abração pra você aí, meu querido. E ó... Beijo na Buda acabado. Até a próxima. É FOMO!